Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertencem ao Senhor Jesus. Quero fazer a leitura de uma passagem que está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo 3 em diante, que nos diz assim, disse o rei a as penais, chefe dos eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo de número 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, capítulo 2, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, a Mesaque e a Bidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Quero nessa oportunidade de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, louvar a Deus pela vida do presidente da Almadie, pastor Ailton Bideman, que pelo terceiro ano conduz com muito zelo e maestria essa juventude. Juventude que nesse ano de 2020 completa 50 anos de história, 50 anos de lutas, mas 50 anos de muitas vitórias. E foi dessa juventude que Deus levantou grandes pastores dessa igreja, missionários, homens e mulheres de Deus que fizeram e que tem feito a cada dia a diferença. Louvar a Deus também pelo dia do jovem cristão assembleiano. É hoje em todo o Brasil nós comemoramos o dia do jovem cristão assembleiano. Parabéns a todos vocês. Essa data é especialmente para mostrar a força da nossa juventude. E aqui trago o abraço em nome também do Conselho Nacional da Juventude, a pessoa do nosso líder, pastor José Welton Bezerra da Costa Neto. Queridos, eu tenho aí 15 minutinhos, quero usar esse tempo com muita brevidade para trazer uma rápida reflexão ao coração dessa juventude. O tema escolhido por essa IBJ é um tema muito propício, fala sobre identidade. Identidade, segundo o dicionário, é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou coisa por meio das quais essa pessoa ou essa coisa pode ser individualizada. Eu acabara de fazer a leitura de um texto muito conhecido, A história desses quatro jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. É uma história muito conhecida. A história de quatro jovens cativos que foram levados para a Babilônia para servir no palácio do rei. Jovens que não se dobraram a outros deuses. Jovens que fizeram da sua vida uma vida onde a santidade, em primeiro lugar, marcou os seus passos. Esses jovens influenciaram a Babilônia. Esses jovens se tornaram referenciais. Esses jovens entenderam o propósito de Deus para as suas vidas. E a primeira pergunta que eu quero colocar a cada um dos jovens assembleianos hoje. Qual é o propósito da sua vida? Você tem entendido isso? Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos fez de maneira singular. Deus nos fez de maneira especial. E corre dentro de nós o DNA de Deus. Deus, então, ao nos chamar para um propósito, Ele nos desafia a entender a nossa missão e cumprir esse propósito. O escritor e reverendo Miles Muro já diziam que a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver sem um propósito. É mais trágico estar vivo e não saber o porquê do que morrer e não experimentar a vida. Será se você tem entendido o propósito de Deus para a sua vida? Será se você tem cumprido verdadeiramente a sua missão? Ou será se você tem colocado obstáculos, dificuldades para poder sonhar um pouco mais alto? As dificuldades, queridos, elas tornam pessoas comuns em destinos extraordinários. A primeira marca que eu gostaria de falar para a juventude assembleiana é uma marca que jamais nós podemos deixar como cristãos que somos e também como jovens assembleianos. É a marca da santidade. A Bíblia nos diz, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram todo o mal. Mas essa mesma Bíblia que diz, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, ela nos diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim permanece para sempre. Todos os dias somos tentados, todos os dias a moda, a mídia, a televisão e em especial as redes sociais, têm tentado bagunçar com a cabeça da nossa juventude. Têm tentado desconstituir os valores que nós entendemos como os valores de prática e fé. O mundo tem tentado ditar as regras da nossa vida, mas o mundo não pode ditar as regras da nossa vida, porque quem dita a regra da nossa vida é a palavra de Deus, que é bússola, que nos orienta, que é o manancial de águas para trazer a verdade para as nossas vidas. Queridos, jamais, assim como esses quatro jovens na Babilônia, que tiveram até mesmo seus nomes trocados, mas jamais perderam a sua essência. Infelizmente, existem alguns ventos que têm por aí abalado a nossa geração. Nem todo vento é um vento de Deus. Existe o vento, por exemplo, da incredulidade, de pessoas que já não acreditam mais em milagres, de uma geração que já não acredita mais no batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas como evidência. Eu não sei você, mas eu sou um jovem cristão assembleiano, forjado no fogo, uma igreja que prega, uma igreja que nasceu no fogo. Jesus salva, cura, batiza, prepara e leva para o céu. Pastor Luarã, por que antigamente nós víamos tantos milagres e hoje nós não vemos mais? Deus não muda jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse Deus quer fazer de você um instrumento poderoso para influenciar as nações. Entendendo o propósito, Deus queridos, cria oportunidades. Há um ditado chinês que diz que três coisas não voltam atrás. A primeira coisa que não voltam atrás são as palavras proferidas. A segunda coisa que não volta atrás são as flechas lançadas. E a terceira coisa que não voltam jamais são as oportunidades perdidas. Todos os dias, Deus tem nos dado oportunidades para fazer coisas extraordinárias. Deus quer potencializar o sonho da juventude e fazer através de você coisas maiores do que você um dia já pensou. Porque o pensamento de Deus ou os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal para vos dar os fins que esperais. E Deus está disposto a fazer coisas extraordinárias. Mas para isso, jovem, eu quero chamar a sua atenção. Você, além de colocar o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida e guardar a marca da santidade, você precisa também projetar sonhos. A palavra de Deus no livro de Joel, quando vai falar da efusão do Espírito, nos diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Vossos velhos teriam sonhos. E vossos jovens teriam visões. O maior dom que Deus deu ao homem não foi o dom da vista, foi o dom da visão. A vista é a capacidade de enxergar com os nossos próprios olhos aquilo que está diante de nós. Mas a visão, que é o que Deus está dando a jovens, é a capacidade de, pelos olhos da fé, enxergar um futuro lindo e extraordinário que Deus preparou para a sua vida. Mas para que você entenda e possa gozar desse futuro lindo e extraordinário que você ou que Deus preparou para a sua vida, você precisa estar pronto para as oportunidades que vão surgir. Deus já preparou um futuro para você. Deus quer usar você de forma grande em todas as esferas da sociedade. Não só na igreja, mas como na educação, como nos governos, na economia e em todas as outras áreas ou em sete montes assim conhecidos da sociedade. Mas você precisa se preparar. Se preparar tanto no conhecimento da palavra, mas se preparar também no conhecimento intelectual. Por que eu usei o exemplo desses quatro jovens? Quem eram esses quatro jovens? Jovens de linhagem real. Você também é filho do rei. Você também vem de linhagem real. Mas esses jovens eram jovens instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, tinham habilidades para viver no palácio do rei, conheciam outras línguas. Mais tarde, no porvir, um capítulo depois, Deus colocaria esses jovens em posições de estratégia no governo da Babilônia. Esses jovens estavam preparados para as oportunidades que viriam. Esses jovens, intelectualmente falando, estavam preparados para um futuro brilhante que Deus estava preparando para eles. Queridos, muitas vezes perdemos tempo. Precisamos saber mais remir o tempo. Eu sou um pastor de jovens. Nas minhas palestras, está aqui o pastor Ailton que sabe, eu mexo muito, eu falo muito sobre isso. Porque o tempo passa rápido demais. Você sabia, por exemplo, que uma pesquisa foi feita e essa pesquisa diz que nós, brasileiros, passamos cerca de 10 horas por dia conectados nas redes sociais. Eu não estou aqui demonizando a internet, pelo contrário, eu faço disso aqui também um instrumento de trabalho. Mas o que eu estou dizendo é o que você está fazendo com o seu tempo? Que tipo, sabe, de oportunidade você está aproveitando para poder gerar um futuro melhor para a sua vida? Para poder gerar um futuro melhor para a sua família? Para poder fazer com que amanhã o propósito que Deus estabeleceu através de uma promessa para você, ele possa ser cumprida? Ah, pastor Luarã, mas Deus tem me prometido muitas coisas. As promessas de Deus também são condicionais ao teu esforço pessoal. De repente, imagine só, você quer ser um grande médico, mas você não estuda para isso. Você só acorda tarde. Você não faz o seu esforço pessoal. Jamais, querido, você vai conseguir ser um bom médico. Não adianta chegar no dia da prova do Enem e dizer, Jesus, eu sou um bom crente. Eu leio a palavra. Qual é a resposta da letra A? Qual é a resposta da segunda questão? Melhor dizendo, da primeira questão? Deus não vai fazer assim. O teu esforço pessoal é que vai garantir uma aprovação de Deus para que os teus sonhos também sejam potencializados. Você começa pensando pequeno. O pensamento de Deus é potencializado na tua vida. Veja você, por exemplo, o pastor Luarã Lins, que liderou essa mocidade por seis anos, que hoje é líder de jovens na nossa convenção com Madésma, e que hoje também é o vice-presidente dos jovens no Brasil. Esse jovem, um dia, desejou apenas ter uma foto sua publicada em uma revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Deus potencializou o sonho desse jovem. Esse jovem se preparou para um momento em que Deus já tinha determinado. Mais na frente, Deus faz desse jovem um escritor da maior editora da América Latina. Esse mesmo jovem, um dia desejava apenas liderar um pequeno grupo de pessoas, esse jovem, então, assume a liderança da Almadie. Prepara-se para um porvir que ele ainda não conhecia, mas Deus já estava reservado que aquele jovem seria uma das lideranças nacionais. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para contar nenhum tipo de vaidade. Eu estou falando isso para dizer que ontem eu estava aí como um de vocês. Eu acreditei nos sonhos de Deus. Eu me preparei para isso e Deus tem feito na minha vida muito mais do que um dia eu pude sonhar. Às vezes você pode dizer, pastor, mas as pessoas não acreditam em mim. Mas o que importa hoje é que Deus acredita em você. Que Ele tem um futuro determinado para você. Acredite, queridos, viva os sonhos de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 9, vai nos dizer assim, em tudo que te vier nas mãos para fazer, faça. Mas faça com o melhor das tuas forças. Porque para a sepultura onde você vai, não há engenho, não há sabedoria, não há mais coisa alguma. O tempo de fazer é hoje. As oportunidades estão diante de você. Então usa a força que Deus te deu para influenciar essa geração. Quando eu olho para cada um dos jovens que eu tive o prazer de liderar e que hoje também como líder de jovens da Comadesma ainda tenham esse prazer. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo o futuro dessa cidade. Eu vejo o futuro do nosso estado. Eu vejo o futuro da nossa nação. Há uma autoridade constituída sobre cada um de vocês. Preparem-se para viver o extraordinário de Deus. Eu vou repetir nessa noite, preparem-se para viver as oportunidades que Deus vai trazer para a sua vida. Preparem-se para viver o extraordinário de Deus. Encerro as minhas palavras porque não é uma pregação, era apenas uma saudação para reforçar. Parabéns, juventude umadi. Parabéns, juventude assembleiana. Jamais, jamais deixem as marcas que fazem parte da juventude assembleiana de lado. nós somos jovens pentecostais, nós somos jovens assembleianos, nós somos jovens que vamos morar no céu. Que Deus abençoe a todos vocês e quero pedir uma salva de palmas para toda a juventude do Brasil. Juventude umadi. Parabéns pelo dia do jovem cristão assembleiano. Parabéns, juventude, pelos grandes feitos que Deus tem feito. Deus abençoe a todos.